O bairro Vale da Chapada, que conta com aproximadamente 100 famílias, será contemplado com uma academia da saúde ao ar livre. O recurso de 100 mil reais para a construção do aparelho público foi garantido por uma emenda encaminhada pelo deputado estadual Carlos Avalone do PSDB ao município. O montante já foi pago e a aquisição dos equipamentos ocorre a partir da próxima semana. É uma interação com toda a sociedade, com todo o bairro. Eu fico muito feliz de poder ter conseguido a emenda, de ter liberado a emenda e que hoje o recurso já está na conta de quem vai executar isso. E aproximadamente dentro de 45 dias e tal, nós teremos aí essa estrutura já montada aqui para a Vale da Chapada. Hoje recebendo essa academia, para nós é uma felicidade de você ver as pessoas que estão dentro de casa sem ocupação ter um lugar para fazer o exercício. Serão instalados 12 aparelhos para exercício físico num espaço de 10 metros quadrados concretados. A responsabilidade da obra é da Associação Mato Grossense de Inclusão Sociocultural. Esses equipamentos podem ser utilizados por jovens e por pessoas idosas, para fazer um exercício de manhã, à tarde. E para além disso, nós vamos oportunizar que durante 90 dias um profissional de educação física venha dar orientação de manhã e à tarde junto a esses equipamentos. Vamos também trazer uma roda de capoeira que vai estar ali dando aula para a comunidade uma vez por mês. E também convidamos uma pessoa muito especial que trabalha com Krav Maga, é uma mulher, chama Thaisa. E ela vem para dar aulas de defesa pessoal para mulheres, especialmente. O local onde será construída a academia, em um passado recente, foi invadido por 59 famílias. Uma liminar judicial conseguiu realocar as pessoas no bairro Pôr do Sol. E desde então a comunidade do Vale da Chapada se uniu para que as invasões não voltem a acontecer. Para isso, arborizaram uma das áreas e passaram a lutar por investimentos. Com o intermédio do vereador Dudu, do PSDB, conquistaram a academia. A praça pública tem uma destinação, que é o chamado uso de bem comum. Tem que ser para todos. E com a construção dessa academia da saúde, eu acredito que vai ter de fato essa cara de praça. E toda a população, não só do Vale da Chapada, mas de Chapada dos Guimarães, poder desfrutar de uma obra pública, de uma academia de saúde. E isso vai valorizar muito os praticantes do exercício e os imóveis, enfim. Que as pessoas se acreditem mais e vão fazer uso dessa academia, né? Muitos que saem para rodovia, fazer exercício físico, vão fazer aí, estar dentro da comunidade. É um estímulo à vida saudável, é um espaço de lazer e eu acredito que vai se transformar num espaço de encontro, né? TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.